galerinha monstro estujão leviatã na minha tática que pegar cinco monstros desses aqui vou estar ensinando pra vocês aqui o local de pegar os lúcios novamente aqui no rio aquituba né você inicia aqui no lugar dos barcos não vou enrolar muito com muitos detalhes não depois você pegar o barco aqui você vai pegou o barco aqui você vai virar para a esquerda navegar até próximo dessa casa aqui você vai vai apiar do lado esquerdo eu gosto de vir de barco porque tem como tem como pescar aqui do lado esquerdo né você se você nascer de pé ali você nasce do lado de lá não dá para você vir para cá não então por isso que eu venho de barco a peia de barco de uma caminhadinha aqui e aqui aqui fica contra mão não gosto de pescar aqui eu peço aqui mais para cá e aqui estamos de frente aqui para aquela casa e vamos pescar para para baixo ali na diagonal é muito bem galerinha eu tenho um vídeo do lúcio único mas vou disponibilizar mais um material aqui aqui ó a botão spinner para 14 kg juntamente com molinete inspira-doubles 6.500 para 13 kg a linha para 14 kg e meio você pode colocar outra linha de 15 a 16 kg fumado de 150 gramas e o titânio líder titânio líder compatível com a sua vara né e o anzol é o 4 barra zero e a isca né isso que são os peixinhos grandes 4 barra zero nas nas varas tudo que você tiver necessariamente não precisa ser só esse tipo de vara você vai topar alguns peixes grandes e o horário no horário você vai saltar para o horário de pegar o lúcio né eu gosto de saltar para o último horário do dia que é a noite aqui para poder ter certeza que tem esse horário aqui ó horário da manhã pico da manhã bom então vamos lá vou pegar o lúcio aqui e mostrar para vocês a realidade que você não vai pegar só lúcio única aqui galerinha vocês vão pegar bastante peixe aqui e aqui tem um e uns peixe aqui um os peixes aqui que atrapalham você pegar o único né então olha e aí e aí presta atenção siluro você pega siluro o único pega beluga beluga é o peixe do estujão leviatã pega vários lúcios menores vários siluro ó muito muito até as 6 e 20 no máximo é para você ter capturado um lúcio único aqui viu gente o lúcio único no material pesado ele vem lá para 6 6 e 20 tem vez que sai até 7 horas horas da manhã mas aqui no material mais leve que esse que eu tô te mostrando aqui ó 6 e 24 não era o único não era um troféu mas já começou a sair né começou a sair é muito bom aí quer dizer que já tá melhor e esse esse pote aqui gente eu chamo de esporte infalível nesse horário da manhã não tem não tem como ele não não cair na na malha aqui ó eita esse aqui deu força no olha rapaz esse aqui já é o único aí ó eu me afastando das vara porque para não ficar escutando aquele barulho nojento ali das mas do suporte né não sei para que esse barulho era todo não sei se na realidade existe esse tipo de molinete que pesca um trem silencioso eita a internet deu pau olha eita opa tá voltando ali ei sorte logo no lúcio único que a internet quer sacanear tá tá feio lá né o desenho lá do do globozinho da internet ali em cima piscando é mas deu certo ó veio tá aí um lúcio único não muito grande mas tá bom então depois você capturou aqui esse lúcio único aqui você vai adquirir a isca né gente a isca espinha de peixe né espinha de peixe feita do lúcio para capturar o estujão leviatã aí agora gente eu vou ensinar a tática de novo mais uma vez de pegar cinco monstros né já tem vários vídeos meu com cinco monstros e estujão leviatã é um dos mais fáceis porque tem bastante bastante estujão leviatã olha o tanto de boia para vocês aí ó beluga tudo no peixinhos grandes ó beluga lúcio europeu único essas manchinhas aqui ó tudo é lúcio europeu único e também o o bicho o siluro único também ó siluro único no peixinhos grandes né que eu tava pescando lúcio ó outro siluro único aí aí um de troféu né tá bom vocês marcou a boia né com atenção aí daqui arremessa lá então vamos lá vamos para a tática primeiramente aqui na tática vamos por uma vou acompanhar a missão aqui né e vamos para o material gente esse material aqui é para 32 kg esse molinete aqui o torbelino para 32 kg a vara para 33 kg essa vara lá caçadora 340 para 33 kg um detalhe essa linha não achei linha de 32 kg que coubesse bastante então achei essa linha de 31 kg e meio a chumbada de 250 kg um titânio líder de 31 kg e 32 né e você pode colocar os ganchos espinha de peixe como a linha só 31 kg e meio ela não é 32 kg e o molinete é 32 kg não vai dar para abrir para fechar a força do molinete todinha não que vai entourar vai arrebentar a linha e não perder a espinha de peixe aqui mas a gente já sabe então a gente vai fazer do jeito certo é só você for é afrouxar afrouxar os molinetes aqui ó presta atenção nessa tática gente você coloca o o suporte numa distância de 3 4 metros lá do rio ó coloca meio longe não coloca lá na beirinha entendeu porque que você coloca meio longe para você pendurar os peixes que você for pegando esse esse leviatã ele pega por aqui assim ó eu pego ele de dia peguei bastante mas eu vou testar agora à noite eu não testei à noite eu vou testar nesse pico da noite que está bem ali na frente porque eu não consegui pegar um estujão de 105 kg de dia só 102 kg, 104 kg né então vamos pescar aqui à noite nesse pico das 3 às 5 da manhã não dá tempo de puxar os 5 estujão nesse tempo aqui eles não são tão fortes eles são meio fracos gente é um peixe tão grande de 100 kg mas eles são meio fracos então essa vara de 31 kg e 33 kg é mais que o suficiente não precisa de uma vara de 38, 40 kg não diferentemente do monstro lá o Minha Benga lá do Congo aquele monstro Minha Benga do Congo aquele monstro é exagerado na força ele é a força eu estava pensando em pegar 5 M Benga lá mas eu já peguei um de terra firme e ele levou meus 300 metros de linha e foi-se embora não teve jeito então eu estou tentando estudar a tática de pegar 5 M Benga né aqui o peixinho saiu ai rapaz esqueci de folgar esses materiais já perdi um já perdi um né um espinha de peixe tá tudo arrochado eu vou tentar pegar essa varinha aqui e folgar ao mesmo tempo não deu nem tempo de folgar né você viu, perde mesmo vamos bora consertar isso né bora consertar consertar isso não, vamos bora folgar né vamos deixar o mesmo material agora nós começamos vamos continuar com esse mesmo material vamos botar aqui os peixes aqui tem um peixe beliscando ali ó eu vou tentar agora esperar ele ele diminuir a tensão ali na linha sem estar puxando né ó ele diminuiu a tensão ele não está puxando ó dá pra me pegar sem fazer força pronto ó e escapuliu mas foi bom ele ter escapulido né escapuliu e deixei ele aí pronto esse aqui já estava bom suspender aqui o molinete até a penúltimo quadradinho ali né e vamos puxar o primeiro beluga é 2 né vamos trabalhar com 2 é 2 né não vou botar 5 ou as 4 varas ali não gente que dá um trabalho danado é muito beluga para você trabalhar olha ali ó o mostrão está vindo ali olha gente olha a tática aqui ó como o suporte está longe da água eu vou puxar ele aqui até 6 metros ó 10 vixi esse aqui deu um trabalho vamos dar uma trabalhadinha nesse outro aqui para não escapulir né pronto vamos ver se dá certo agora vixi vixi foi para longe eles são muito pesados eles não tem força mas eles tem peso né 100kg de peixe é um peso bom olha lá e agora vem 14 12 11 presta atenção no número gente 10 9 8 7 7 6 bota no suporte 6 olha se você capturar ele dá mais uma pegadinha para ele firmar ali ó só pega mas não mexe com molinete olha dá mais uma pegadinha pronto pronto esse aqui está seguro esse aqui não sai daqui mais não você vou explicar mais uma vez você não vai capturar o monstro você vai deixar o monstro no suporte ó 8 7 6 jogou 6 jogou no suporte dá mais uns toques no suporte coloca ele de volta opa quase quase que eu arrebento ele bem aqui hein eita sacanagem está pesado ainda bem que eu não estava mexendo com molinete então você arrastou o peixe até os 6 metros o monstro você coloca no suporte você vai colocar 4 monstros no suporte 4 monstros aqui no suporte aqui o quinto equipamento seu que você jogar você já pode puxar o peixe direto que aí cumprir sua missão que você vai estar com seus monstros guardados aqui para você inteirar 5 monstros eu ensinei várias vezes essa tática trabalhando 2 peixes aqui esses peixes aqui que eu estou trabalhando aqui agora gente olha 3,50 se eu for trabalhar ele de forma normal 3,51 trabalhar assim de forma normal eu não ia conseguir pegar ele mas você você observa que eles estão cansados 4 primeiro já vai para o suporte eles estão cansados por quê? porque eu utilizei a tática do pause você bota os peixes no suporte também eles comem eles tem muita força muito peso espera 5 minutos ele é muito fraco o estujão leviatã ele cansa fácil e você segura um pouquinho lá que ele vai cansar sozinho para você entender eu tenho um vídeo do estujão leviatã o primeiro vídeo que eu fiz eu explico direitinho como que cansa esse peixe é muito fácil pronto 4 monstros já está garantido já está ali agora nós só só arrastar mais um quinto é 11.8 metros está fundo lá vou segurar esse peixe aqui na mão por suporte fazer a fisgada correta você tentar fisgar o peixe na mão muitas vezes a gente até erra né e engraçado que o peixe quando ele puxa no suporte ele ferra ele não erra a ferrada o suporte ele é crack ele não erra a ferrada quer ver? presta atenção quando eu puxar a vara ali ele já está com o peixe fisgado olha está beliscando bom amanheceu o dia olha pronto ele já está ferrado você pode pegar ele aqui puxar ele viu gente como é que é que pega os 5 monstros agora vamos vamos embora só curtir aqui pegar esse peixe aqui e e torcer para nós pegar pelo menos um de 105 kg né porque o recorde é 106 kg gente ele só vai até 106 kg mas como ele é um peixe bacana que dá para puxar 2 dá para puxar 3 mesmo sem usar essa tática dá para você puxar 3 ou às vezes até 4 né na tora né na força bruta esse peixinho aqui tem uma forcinha como dá para você puxar 3 4 2 depois tem muita gente que pegou estujão de 105 kg e 900 105 kg e lá vai pedrada viu então a gente vai tentar puxar pelo menos um de 105 kg né para poder entrar no ranking eu não consegui ainda sempre o que mais dá ele é 102 kg o que mais mais dá para a gente pegar brigazinha gente ó 10 minutinhos do jogo comecei aqui ó quando virou o dia quando deu 4 horas dá 4 e 10 ali o bicho está dando umas uns reboliços ali dentro da água mas para você ter noção para uma vara de 32 kg um peixe de 100 kg não é muito difícil pegar ele não né gente ó o monstroilonga eu chamo ele de submarino ele parece um submarino calma meu jovenzinho vem cá aí 102 kg muito bem tá aí estujão leviatã de 102 kg engraçado que estujão leviatã é tirado do beluga né o beluga você não pode carregar mas estujão leviatã você pode tá aí agora eles mostram eles ficam invisíveis quando você coloca no suporte mas assim que você captura um deles aí eles aparecem estão aí ó tá vendo marcar aqui onde é que ele foi pego né agora gente eu pensei que esse segundo da esquerda para a direita fosse o maior olhando ali por eles né esses dois aqui como eu pensei que eram os menores né já fui pegando esse 102 kg esses dois da direita aqui eu queria deixar o maior por último né só que eu me surpreendi bem aqui olha o da esquerda aqui ó eu pensando que ele era menor que o outro é um monstro de 105 kg e 300 rapaz muito bacana olha aí ó esse aqui deu 105 kg muito bom só que aquele ali também é grande vamos pegar ele aqui para nós ver olha aí olha o monstro olha o monstro quase 105 kg 104 e 400 muito bom muito bacana tá aí 5 estujão leviatã monstro do rio aqui tuba né tá aí ó os esportes onde eu peguei eles vocês podem dar pausa aí vocês podem dar pausa aí anotar no no tablet de vocês anotar a localidade desses estujão eles estão bem facinho aqui né é isso aí estão aí no sexto né então esses 105 kg não vai dar um ranking muito bom porque os caras tem 106 kg adoidado ali fiquei em trigésimo né na outra conta do quebra ossos 3 eu fiquei em 39 com um de 104 kg então tá gente vocês fiquem com Deus aí dá um joinha se inscreva no canal curta aí meus vídeos aí e agora fica aí american truque gente curta aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL